Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Gamer, 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 Gamer. Fala aí galera, não dá pra ir a não. Temos aqui também o LG, o Lambi Gala. Meu! João Santos. Fala aí galera. Temos aqui também o Luquinha. Fala aí galera, beleza? Gustavo Henrique. Fala aí galera, foi de boa. E temos aqui também o prisão de ventre, o homem que faz amor com o bumbum. Ele faz amor com o bumbum galera, o bumbum é dele e a gente não pode reclamar. É ele que inventou a velocidade de 5 da dança do credo. De certo né mano? De certo, ele inventou a de 7. Vamos que vamos né? Eu fiquei sabendo que o prisinho onde ele mora, o apelido dele é delegado velho. É verdade é o prisinho? Fiquei sabendo que você prendeu o pau no cu. Acerta porra. Foi? Só no seu porra. Só no seu. Caralho. Você é delegado agora? Porque prendeu o pau no cu. É verdade? Mano. Na minha delegacia só tem chana mano. É. Só chana de trova. Ei caralho. Eu bati ele no nada ali. Tem que rampar naquela rampinha doida ali. É ruim mesmo. Claro né? Se a rampa ta ai mano. Não precisa. A questão não é rampar idiota. Tem que empinar na rampa. Porque eu bati ali no bagulho. Olha lá. De novo. Rampa. Tem que dar uma empinadinha. A rampa da uma bugadinha quando é de moto. A rampa ta bugadona. Ela ta levantada um pouquinho ali. Aí com isso acabou me fodendo. Eu vou tomar nc por causa disso. Vai ver. Duas vezes eu fui no bagulho. Caralho. O dado já começa a corrida falando nnc mano. Não é mano. Não é velho. O bagulho é louco aqui ó. Vacilão. Você prende aqui tipo 10 segundos num local e a galera passou toda. Que nem só tem eu e um cara aqui. Simplesmente é bica velho. O primeiro vai terminar e os outros vão tudo na sequência. E você vai. É. Pelo amor de deus. Pega isso aqui. Mas tem aquela velha recuperação né mano. Mas não da pra recuperar numa corrida dessa aqui não. Não peguei né. Quando você ta lá na lanterninha do campeonato. Você sobe pra 15º. Tá ligado. Ah. Grandes bosta. Mas. Mas não caiu. Ah mano. Não vou conseguir pegar isso aqui não. Caralho velho. Travei num bagulho tão tosco mano. Tosco não. Corredor maldito velho. É. Mas só eu que travei. E o foda é que ainda você tem que fazer uma curvinha ali ó. Não. É. Aí pega. Peguei o checkpoint. Nossa senhora. Já peguei. Tô enfiando o dente no chão. Isso aqui é bonito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá tentar recuperar. Porque já era. É. É lindo isso aqui. Porra. E é só. E onde você tem que ir. Que corrida é essa velho. É coisa do 7PL mesmo isso aqui hein. NC. NC que vai tomar eu. Que eu não vou chegar. Consegui chegar lá do outro lado. Ah. Cheguei. Você foi de Akuma? Aham. É fácil mano. Cheguei já do outro lado. Porra tiozão. Que bagulho é esse aqui. Eu tô agora aquela parte que você tem que atravessar o... Tô com vontade de te dar uma torcida do demônio aí. Posso aí velho. Tira a gala que tá no pulmão. Pode tirar. É porque eu engolir mano. Aí dá ruim isso ali. Quando engolir. Aquele cheirão de... É uma merda. Aquele cheiro de candida. Mistura com saliva. Aquela delícia. Que coisa mais gostosa meu nome rapaz. Eita porra. Caralho. Deu uma beiçada no coco. Vai que a recuperação é agora. Vai que a recuperação é agora. Vai que a recuperação é agora. Até um coco ali. Bebi a água do coco e passei. Aí nada. Nossa senhora. Tô aqui em sétimo. Tentando buscar freneticamente alguém. Mas não vejo ninguém na minha frente. E NCC certo. O NCC certo. Não vejo ninguém. Ninguém me vê. Caralho. A brisa foi profunda. Vai 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 vai. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Ok, aqui é a minha recuperação, mano. Aqui é a hora, ó. Certinho, certinho. Nossa senhora. O cara veio chegar do outro lado ali com essa moto aqui, velho. Vai, Prizes, de fila da puta. Mas aqui é a Bat, não tem outra moto. Certinho, cara. Chupa, Dudu, chupa. Eu também peguei a chupa. Não, eu tô na frente. Nossa, onde eu tô ainda? Só pra vocês terem noção. Eu tô naquela parte que você fica em cima do telhado, subindo e descendo que nem um retardado. Tá pertinho, tá pertinho. Você não vai chegar nem metade dessa corrida. Eita, caralho, eita, caralho. Ah, morre não, velho. Eu achei que pode sobrevivir. Caralho, isso, ótimo, mano. Porra, tava em Segundão, Vascão ali, mano. Lembrando que se você quiser jogar essa corrida, o link dela vai estar na descrição aí. Não esquece de... Puta, mano, meti o dente no coqueiro. Não acredito, mano. Ah, se fudeu. O link dela vai estar na descrição, juntamente com as redes sociais, a qual... De novo, velho. Eu faço parte. Então é só olhar na descrição. Tem todos os dados aí das redes sociais. Caso você quiser me conhecer melhor. E também o link... Aff, olha onde eu caí, caralho. Olha o Luquinha pedindo um salve. Vai se lascar, Luquinha. É, ele manda mensagem pra mim, quando se fosse eu que estivesse gravando. É um burro do caralho esse indiano aí. Vai, Marta, pode falar. Salve. Ô, indiano. Salve. Salve, Luquinha. Ô, Luquinha. Salve, Luquinha. Que temporada que vai acabar a série que você faz, a Big Bang Theory? Ó, aquela tem irmã lá, igual sozinha, velho. Mas vai aqui, vai ser o NC daquele. Ô, o quarto não termina aí não, velho, com a menina tomar NC, vai. O quarto acho que não é daqui. É o Gugu. O quarto é o Gugu. Uhul! Chupa Gugu. É o Gugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 77, 24 milésimos e 39 reais. Nossa senhora. Busquei o Dudu aqui, ó. Busquei o Dudu. Vamos lá, vamos lá. Que bobo aqui tá louco. Essa corrida é muito louca. Grande pra caramba também. Vou terminar agora. Vou terminar agora, é agora, é agora, é agora. Terminei. Vai, vai, vai. Pega o checkpoint e não morre, não. Morreu. Ô, não termina aí não, não termina aí não, porra. Ô, Gustavo, não termina não. Pra me mostrar a corrida pros caras. Pedindo clemência aqui, que senão vai ser mais um NC. Ixi, é o Danilo que tá em quarto, viado. Ele não vai esperar, ele não tá na calca. Empina, Dato. Empina, Dato. Empina, Dato. Empina, bombinha. Empina, bombinha, vai rebolando sem parar. Morreu. Morreu. Morreu, eu vou tomar o NC. Calma, o NC. Mais um famoso no Tobas, no Cox. A corrida é da hora, eu recomendo. Não, a corrida é muito louca, velho. O problema é que eu falei pra você ali, eu travei, eu travei naquela partezinha ali, boba, que ia fuder minha vida, mano. Você perde 15 segundos ali, já era, velho. A galera vai que vai linda. Tá, porra. Perde aí, chupa, Dato. Chupa, chupa sim. Tira pra fora. Até o esporte. Lembrando que se você quiser jogar essa corrida, ela estará na descrição, juntamente com a lista de jogos e também todas as minhas redes sociais. Se você gostou, deixa aquele like, aquele favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação. No mais, é isso. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bonas gostosas e gordas. E eu fui!